Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Defesa ativou o Comando Conjunto para coordenar as ações das Forças Armadas em apoio às comunidades impactadas por estiagem severa na Amazônia. Em cooperação com o governo do Amazonas, os militares atuam no estado há cerca de três semanas. Até o momento, já foram transportadas cerca de 180 toneladas de alimentos. Forças Armadas entregaram mais 13 toneladas de alimentos no território Yanomami, ao norte do país, para a proteção dos indígenas. Os mantimentos foram distribuídos para quatro comunidades na região. Sob coordenação da Defesa, a ação ocorreu no contexto da Operação Ágata Fronteira Norte. Ainda na terra indígena, em parceria com a Polícia Federal, foi realizada mais uma desintrusão de garimpeiros. Até o momento, a operação já deteve 164 pessoas. Conforme relatório divulgado pela Defesa, os esforços conjuntos das Forças Armadas e de agências já resultaram na redução de 80% na área de garimpo ilegal, em comparação ao ano anterior. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da Defesa. Até a próxima! Acompanhe o site oficial e as suas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos das Forças Armadas e das Forças Armadas e das Forças Armadas.